Ele sempre foi uma pessoa maravilhosa na minha vida, na vida das pessoas. Eu não conheço ele agora como da primeira vez que ele já começou a fazer ação de saúde, que eu conheço ele. E ele é uma pessoa muito maravilhosa, do coração, muito bom o coração dele. Ele é uma pessoa que sem precisar dele, ele está no ponto, ele se formou-se. E ele sempre foi humilde com as pessoas de Itarauacá. Essa vez a comunidade escolhida foi a comunidade do Esperança. Um bairro que eu tenho um carinho especial, um bairro que ajudamos a fundar e que tivemos todo um cuidado para fazer um bairro planejado. Trouxemos escolas, deixamos espaço para o posto de saúde, para a quadra de esporte, ruas largas, ampliadas. E o povo que veio de uma situação de risco para ter uma moradia digna. A gente, eu como morador do bairro, venho acompanhando. Então eu quero louvar a Deus por ele não ter abandonado esse bairro. E nada mais justo da gente retornar aqui ao bairro com esse atendimento voluntário da Clínica São Bernardo Solidária. Contamos com atendimento de consultas de enfermagem, o pula-pula, o corte de cabelo. O doutor Léo, que é o nosso querido amigo médico, que veio de Feijó para se doar para o atendimento. É sempre prazeroso quando a gente sai um pouco da nossa zona de conforto e traz qualidade de vida para aquelas pessoas que precisam do nosso atendimento através dessa ação de saúde feita pela Clínica São Bernardo. E a igreja não poderia deixar de apoiar. A igreja tem essa função social também, além do trabalho espiritual, que é salvar almas. Nós temos essa função social. E de pronto a gente atendeu o pedido de ceder aqui à congregação para a realização desse atendimento. E algumas não têm condições de se deslocar. Pessoas idosas, deficientes, não têm condições de se deslocar até um posto de saúde em um hospital. E eu acho muito relevante esse trabalho realizado aqui pela Clínica aqui na Comunidade Esperança. O que nós mais sentimos acolhidos também foi estar realizando na sede da Assembleia de Deus, do Pastor Leandro, esse evento tão maravilhoso. Eu só tenho a agradecer, gente, a cada um que tenha nos ajudado. Eu sempre digo, ninguém faz nada sozinho. A gente precisa de mãos aliadas, mãos amigas, para que a gente possa construir algo de melhor. Quero agradecer a pessoa do Dr. Rodrigo, da equipe que veio junto com ele. Que Deus continue abençoando. E eu quero dizer que aqui que as portas vão estar sempre abertas para esse atendimento, né? Para essas famílias mais carentes. Não dá para a gente ficar de braços cruzados, muitas das vezes só criticando o poder público. Se a gente puder fazer algo para ajudar, se a gente puder doar um dia de folga, como é o nosso dia de domingo, para poder ajudar ao próximo, faça você também esse gesto. Nós da Clínica São Bernardo e essa turma boa que nos acompanhou, trouxe um domingo especial para o Barra Esperança. E que essa esperança desse domingo se transforme em dias melhores para tanto o Barra Esperança como para toda a nossa Tarauacá. Então toda vez que ele faz é assim. E eu agradeço a Deus e todos vocês da equipe, tá bom, meu irmão?